A CIDADE NO BRASIL Assim como a Bíblia ensina que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. Por isso foram criados estes três dias de grandes batalhas espirituais com o nosso comandante espiritual, apóstolo Honório Kutani. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto